Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos e eu sou a Monique Marques. No vídeo de hoje eu trago algo diferente. Eu conversei com uma vítima que teve as suas fotos roubadas e usada há anos no golpe do amor. Essa vítima me procurou no Instagram porque uma seguidora nossa que o conhece e sabe que ele é brasileiro, que ele tem um Instagram, tem não sei quantos mil seguidores lá, cento e poucos mil seguidores. Ele teve as suas fotos roubadas pela quadrilha nigeriana há anos atrás que tem sido usada repetidas vezes no golpe do amor. Gente que usa a foto dele pra dar golpe aqui, em brasileiras mesmo, só que falando em inglês, escrevendo em inglês. Será que é ele? Então, por que eu resolvi trazer a experiência dele pra cá? Eu já tinha conversado com alguns americanos, com o Thomas, com o Brandon. Tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que é soldada americana, ou seja, trabalha pro exército americano, mas é brasileira, a Thai. E todos têm a mesma opinião. No começo, se sentiram atacados, fragilizados, vulneráveis, né? Porque a sua identidade foi roubada e é usada por um crime e está em todas as redes sociais, todos os aplicativos, Instagram, Facebook, TikTok, eles entram em aplicativos de relacionamento, em aplicativos de jogos, aplicativos de idiomas, aplicativos de karaokê. Ou seja, em todas as redes sociais, em toda a internet, há golpe, há o golpe do amor. O golpe que a gente conversa aqui há tempos. Só que eu nunca consegui trazer pra vocês a experiência do próprio cara que teve a sua foto roubada. E eu até conversei com ele, se ele queria participar de uma live, como é um cara bem ocupado, ele falou que eu poderia usar os áudios dele e eu vou usar. Porque o que eu converso com as vítimas, né? Que tiveram prejuízos financeiros, que se apaixonaram, prejuízos emocionais. Elas sempre querem conhecer o cara da foto. Sempre querem saber quem é o cara real. Sempre querem contar pra eles, né? Que estão sendo usados. Mas, na grande verdade, a gente sabe que a curiosidade é de saber quem é o real, né? Se vai rolar alguma coisa. Vai que você se apresenta, rola uma amizade, um relacionamento aí, não é verdade? Mas o que eu tento tirar da cabeça dessas pessoas é que não vai rolar nada. Que essas fotos foram roubadas há anos. Eles já estão cansados desse golpe. Que as vítimas, as milhares de mulheres vão atrás dos caras das fotos. Conversam com ele. Não tem o que ele faça. Não consegue ajudar. E outra, eles têm a vida deles, né? A maioria é casado, tem seus relacionamentos, seus trabalhos. Nem tem tempo pra ficar conversando com tanta gente. Imagine se cada vítima for atrás desses caras que têm as fotos usadas repetidas vezes. Ele não tem tempo pra conversar com todo mundo, né? Então, o que que ele me diz? Ele me agradece por estar expondo o golpe e dizendo que ele também é uma vítima. Porque vocês não acreditam como é complicado ter as fotos roubadas e usadas para o golpe. Eu acredito que vocês possam até imaginar, mas não querem pensar na situação deles, como é ter a privacidade invadida. Tanto pelos golpistas, quanto por vocês, vítimas que sofreram. Dessa imagem, dessa expectativa de conhecer esse cara, de namorar esse cara, de se relacionar com esse cara e ter um casamento, uma vida feliz para sempre. Com o romântico nigeriano, com aquela foto que vocês foram iscadas, pescadas na rede social. Os golpistas usam essas ferramentas, que são as fotos roubadas, como iscas mesmo para pescar a vítima. Gente, os prejuízos são enormes. Escute bem o que ele fala e o tom que ele coloca, porque já faz muito tempo que as fotos dele são roubadas. Ele já teve problema com a justiça, nas redes sociais, com as próprias vítimas vindo abordá-lo, procurá-lo. Julgar, dizer que ele é o próprio golpista, ou seja, condená-lo. Horrível, imagine você ter uma ideia de que milhares de pessoas caíram no golpe usando a tua foto e elas querem o dinheiro de volta, querem o amor, a autoestima, que é um relacionamento com você que você nunca teve. Vocês já pensaram nisso? Eu acho que esses áudios vão ajudar vocês a ter noção e ajudar vocês a esquecer o cara da foto também. Por quê? Porque são pessoas comuns como nós, tem os seus namorados, seus namoradas, seus maridos, esposas, tem o seu trabalho, tem o seu ciclo de amizade, não estão dando golpe a ninguém e estão se sentindo mal, chegando até às vezes a chegar a criar um pânico de sair no meio da população, de atender um telefonema de um número desconhecido, de abrir uma carta porque acha que já pode ser alguma coisa relacionada ao golpe, porque as pessoas encontram os verdadeiros, de uma maneira ou outra encontram e ameaçam os verdadeiros, começam a stalkear os verdadeiros. Imagine a situação, você não deu golpe, você não autorizou as suas fotos, você não conhece essas pessoas e você é acusado. E é acusado também pelas pessoas que estão ao seu redor, porque ele não sabe se é real, se não é real, não te conhece muito bem, começa a duvidar, será que não é ele mesmo? Eu não sei. Então, você ter suas fotos roubadas, sua intimidade roubada, exposta, sua família, suas viagens, é muito complicado. Vocês podem perceber aqui, com os áudios dele, quais são os prejuízos que ele tem em se defender, tentar esquecer desses problemas, quantas vezes ele pediu para bloquear os milhões de perfis falsos e derrubam um e nascem cem. E a nossa polícia brasileira vai fazer o que contra criminosos que estão em outro continente, na África? E a polícia internacional, como que ela vai atuar dentro de uma jurisdição de um outro país que tem suas próprias leis, seu próprio governo, tendo em vista que são países pobres e corruptos e possuem diversos problemas sociais. É complicado, as redes sociais não criam verificação para ver se você é real ou não é real. É liberado criar milhões de fakes aí, mesmo que ilegal, mas as redes sociais não tem como controlar. Derrubam um perfil falso, criam cem mil outros. E é isso, gostaria que vocês prestassem muita atenção, então, nas palavras do nosso querido que, infelizmente, teve as fotos roubadas, sofre até hoje com isso, aprendeu a lidar com isso, porque, infelizmente, não sabemos quando vai ter um fim, quando esse golpe vai desaparecer, quando a maioria das pessoas vão ter consciência e passar a conhecer mesmo o golpe do amor e parar de dar trela para os oito do bem. Hi, honey, how are you? Oh, I love you so much. Sabe, esses apaixonados, esses príncipes encantados, maravilhosos, que abordam as pessoas nas redes sociais. Será que não dá para perceber quando é muito bom para ser verdade? Com certeza não é verdade. Então, me ajudem compartilhando esses vídeos, compartilhando a minha playlist do golpe do amor, divulgando a informação, deixando aqui o seu like, seu joinha, seu gostei desse vídeo. Escreva aqui embaixo, nos comentários, a sua experiência, o que ocorreu, o que você pensa sobre o que ele vai falar agora, tá? Não esqueçam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Oi, tudo bem? Então, eu recebi, uma menina me mandou aqui, falando, ah, olha só, ela encaminhou um stories teu. E aí eu comecei a falar com ela aqui, falando, nossa, passo muito trabalho com isso. Todo dia, todo dia, todo dia. É perfil falso, é golpe, é processo, é advogado, é BO, é denúncia, é aplicativo de paquera, aplicativo de língua, é Facebook, é Instagram, todos os lugares do mundo. É assim, é uma coisa muito bizarra, assim, que eu passo. E eu, assim, passo por isso há muitos anos já. E não tem nada que eu possa fazer, infelizmente. Isso atrapalha meu trabalho, atrapalha minha vida social, atrapalha muita coisa. Atrapalha relacionamento, é, tudo, tudo. Eu não posso postar, eu não posto mais quase nada no meu Instagram. Eu já apaguei muita foto minha que eu tinha, fotos mais antigas. Não tenho mais stories, não tenho mais, é, não posto mais stories, não posto, todos os meus destaques de todas as minhas viagens eu apaguei, porque eles usavam isso pra contar narrativas de viagem que eles estavam fazendo. Fotos de família, do meu sobrinho, nossa, é assim, terrível. Essa menina, ela me falou sobre nigerianos, e assim, eu comecei a perceber isso depois que um nigeriano tinha postado foto minha. E aí eu comecei a ficar meio esperto com isso, e assim, percebi que era uma coisa comum que tava acontecendo com eles. tem muitos perfis nigerianos que começam a me seguir, e hoje eu bloqueio todos, sem dó nem piedade, eu vejo que é nigeriano e eu bloqueio na hora. Fechei meu perfil, mas meu perfil é comercial, eu tenho muitos clientes, e acho que agora eu vou transformar o meu perfil, assim, totalmente comercial. Tirar todas as minhas fotos pessoais, vou fazer um perfil fechado, porque é um assunto muito sério, né, e ainda mais agora com inteligência artificial, não sei onde você vai parar. Então, pode usar sim o áudio, não tem problema, eu inclusive já tinha feito vídeo no meu TikTok, falando, compartilhando, no meu Instagram eu tenho, eu tinha, né, um destaque com todos os fakes possíveis, que eu sempre pedi ajuda pras pessoas denunciarem, mas isso começou a ficar uma coisa tão frequente, tão frequente, e assim, eles acabavam usando esses prints de outros fakes pra falar, ah, eu sou o verdadeiro, e, enfim, aí eu acabei apagando tudo pra não dar munição pra ele, sabe? Próxima, pra você ter ideia, sábado à tarde eu ia em casa, eu ia sair de casa, eu recebi uma ligação de um número de uma mulher me acusando, que eu era o golpista, que eu estava por trás de tudo isso. Eu falei assim, nossa, eu devo ter muito tempo mesmo pra administrar 500 perfis de vários lugares do mundo, com vários números de telefone, com várias línguas diferentes, já sou eu mesmo, pode confiar. É nesse nível, muitas pessoas acham que sou eu de fato. Isso é o que mais me preocupa, assim, porque a pessoa, ela não tem capacidade de pegar e fazer uma ligação de vídeo. Todas as vítimas que entram em contato comigo, eu falo, você fez uma chamada de vídeo? Ah, eu não gosto, ah, ele não podia, ah, ele estava viajando, ah, eu tenho vergonha de mim. Como você conversa com uma pessoa que você está apaixonada, está se envolvendo e tem vergonha de fazer uma chamada de vídeo? Isso você faz no segundo dia pra confirmar que a pessoa é de verdade. Você vai dormir, você vai transar, você vai ficar, você vai fazer tudo com a pessoa e você tem vergonha de fazer uma chamada de vídeo? As pessoas pagam pra ver. Eu sempre falo, eu cheguei à conclusão assim, caiu no golpe, cai porque quer, porque é teimoso, teimosa. Cai porque quer. Porque uma chamada de vídeo resolve tudo. As vítimas, elas não querem acreditar que elas estão caindo num golpe. Elas não aceitam isso. Como eu fui enganado? Não, isso não é verdade. Prefiro. Mas é aquela coisa, né? A pessoa é tão carente, tão sozinha, tão cheia de problema psicológico que ela aceita conversar com qualquer um. Qualquer estranho que dá oi, dá atenção, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta como a pessoa está, a pessoa já está apaixonada, eu nunca vi um negócio desse. Eu fico assustado, assim, a cada coisa que eu vejo, que eu recebo aqui, é assustador o nível de dependência das pessoas que caem em golpe. E aí, o que vocês acharam da experiência da vítima? É justo, né? A gente não importunar mais as vítimas, tendo em vista que são milhares de pessoas que buscam, atacam e fazem todas essas situações ruins. Já foram vítimas e já se sentem mal por isso e tem que lidar com milhares e milhares de vítimas que eles nem fizeram. Então, deixe aqui embaixo seus comentários, deixe o seu like, seu gostei nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, a playlist explicando o golpe do amor, com as fotos dos golpistas ou das vítimas que os golpistas usaram como iscas, detalhes, evidências do golpe do amor, experiências, relatos de outras vítimas, estão todas aqui na playlist do golpe do amor. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!